Ó, com o esquenta e com a maratona, hoje é dia 5. Já vendi quatro vezes mais esse mês. Imagina depois desse curso. Ai, eu vou até printar laços. Que coisa mais rica. É isso. Sabe por que ela vendeu quatro vezes mais esse mês? Com esquenta e com maratona? Por quê? Porque ela fez bom uso daquilo que ela aprendeu. Ela fez bom uso daquilo que aprendeu. E a gente não tem encomenda todos os dias, porque não faz bom uso do cliente que tem. Mas, Aline, eu ainda não tenho cliente. Eu ainda não tenho cliente. Como é que eu faço? Vamos conquistar esses clientes. Minha primeira cliente foi minha mãe. Minha primeira cliente foi minha mãe. Minha segunda cliente foi minha irmã. Meus próximos clientes, depois da minha mãe e da minha irmã, foram os amigos delas. Por quê? Porque elas fizeram propaganda para os amigos delas. Depois dos amigos delas, foram os parentes. Gente, os familiares do meu ex-marido. Toda vez que a gente ia lá para... Não era roça, mas era para a cidade lá onde eles moravam, que era no interior lá do Espírito Santo. Eu levava uma sacola cheia e voltava com nada. Voltava com nada. Vendia tudo lá. E saía de lá com mais encomendas. Nossos primeiros clientes não são clientes que não te conhecem. Geralmente vão ser clientes que te conhecem. Mas, Aline, eu não tenho ninguém que compre de mim. Eu não tenho ninguém próximo a mim. Eu estou começando agora. Eu não tenho uma pessoa para me dar apoio. É impossível. Impossível. Vamos respirar aqui? Porque a gente tem a mania de dizer coisas super relativando. É o super relativo. Nós temos o hábito de dizer eu não vende nada quando você vende alguma coisa. Eu não tenho encomenda nenhuma quando você tem pelo menos uma. Nós temos o hábito de dizer que ninguém me apoia, mas tem uma pessoa lá, escondidinha lá no canto, que está te apoiando. Uma pessoa lá que te dá, que olha para você. Vamos rever isso? Vamos rever isso? Tem alguém, alguém que te apoia. Alguém que torce por você. Mesmo que não te fale. Tem alguém que vibra por você. Você pode ter um monte torcendo para você cair. Você pode ter muitas pessoas e aí nessas horas eu me emociono, né? Você pode ter muitas pessoas que não acreditam no seu propósito. Cheira a florzinha e sopra a velhinha. Isso aí. Você pode ter muitas pessoas que não te apoiam. Você pode ter muitas pessoas que não acreditam em você. Mas com certeza tem alguém, alguém na tua vida. Pode ser aquela amiga que você não fala com ela há tempos. Pode ser uma pessoa que te admira, né? Na sua família. Todo mundo tem pelo menos uma pessoa que vai te estender a mão na hora em que você pedir. E que não te estendeu antes porque você não pediu. E que mesmo sem você pedir é capaz de te estender a mão. A maioria das vezes a ajuda vem de um lugar onde você menos espera. Então pega a tua peça. Se você ainda... Vejo que tem gente que falou que não vendeu nada, que não vende. Quem nunca vendeu nada? Quem está difícil? Está duro? Está pesado? Não faz a lista de transmissão, não. Manda para uma pessoa que o teu coração vai mandar. Às vezes a gente se sente tão vítima... Nossa, isso que a Angélica falou é verdade. Às vezes a gente se sente tão vítima que a gente não enxerga quem nos apoia. Às vezes você está com a cabeça tão focada nos problemas, focada no que você não tem, no que você não vende, no que você não faz... Não precisa não vender assim, tem que... No que você não consegue, no que você não anda, que você deixa de olhar para as possibilidades e para as pessoas que estão ao seu redor. Pega alguém no seu Instagram, no seu Direct, no seu WhatsApp. Olha. Olha lá. Olha. Uma hora vai passar um nome que você vai falar assim Nossa, eu nunca disse para essa pessoa que eu faço o que eu faço. Eu nunca mostrei para essa pessoa uma peça, não ofereci para vender. E assim como você tem vergonha de vender, tem gente que tem vergonha de pedir para ver. Tem gente que tem vergonha de comprar. Tem gente que tem vergonha de te perguntar o que você faz. Nossa, a Lini nunca me ofereceu nada. Nunca me ofereceu nada. Será que ela não quer me vender? Será que ela acha que eu não vou pagar? Tem tanto trauma, gente, por aí, que às vezes o trauma do outro é maior do que o teu. Tá? Então pega aí a tua lista e manda para alguém. Alguém que você sabe que vai te apoiar. Todo mundo tem pelo menos uma pessoa. Não diga que não tem antes de fazer esse exercício. E aí, quando você mandar para essa pessoa, você vai pedir para ela. Falar, olha, eu vou te dar um presente extra, além da sua compra. Mas eu posso te pedir um favor? É assim, é na humildade, gente. A gente tem que saber quando levantar a voz e quando baixar também. É chegar na humildade e falar assim, eu posso te pedir um favor? eu estou começando a empreender. Eu estou começando o meu negócio e eu preciso que as pessoas, eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho. Você teria como fazer uma foto, uma peça, um vídeo, postar nos seus stories e me marcar? Tchau, tchau.